Ela está aqui rapaz Mas a última vez ela não estava aqui Eu não estava aqui Eu estava viajando Vocês ficam três dias? Não, eu moro de São Pedro Três dias sem beber água, delegado, essa menina fica Rapaz, deixa Caranguejo que falou, não foi ele Delegado, não fui eu que falei, pelo amor de Deus Rapaz, eu vou te dizer uma coisa Dá-lhe só dois Deixa não Eu sou teu grande amigo Diabo desse rapaz é besta Que os outros é besta como ele Pessoal, ontem eu arrumei uma confusão aqui na festa Me bateram Me bateram, me prenderam Se não fosse o filho de delegado que é polícia para me soltar A delegacia tinha só um soldado sozinho Dava para eu fugir, mas eu fiquei com medo Cadê delegado para me proteger? Estava dormindo aí Dizem que eu dormi Como é que eu dormi rapaz? Delegado, ninguém consegue dormir, um piseiro é muito galto Delegado por que a festa... Na cantoria desgraça E a festa não tem hora para acabar né O William... Eu estava dentro E eu não levantei rapaz Na hora da confusão Esse aqui me separando, me segurando Me solta Eu querendo dar uma garrafada e... Aí Luiz... É rapaz... Tá... Esse aí? Esse aqui que separou a briga, me segurando Foi? Rapaz, uma confusão miséria Com quem era a briga? É... 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 Agora eu tenho moral Porque eu... Eu vim na cidade de vocês e vim de Alagoa de vocês e não deu nada Nunca... Não deu nada? Não deu nada Olha aí o que você está falando Eu estou vivendo aqui Depois... Depois... Olha... Está rindo como é a pessoa Vim de Alagoa... Paz... Tá bom... Por cem reais eu vim de Alagoa de vocês É delegado Agora explica para ele aí Como é que foi a história da mulher que tu agarrou ontem É a mulher... Aquela coroa Ela agarrou uma coroa ontem pessoal Não... Eu estou só na minha aqui na hora que... Não... Que ele me perturba Você falou que tu agarrou uma mulher ontem aí? Eu entrego ele Sou nojento Agora eu tenho moral Cheguei em Santiago de Padeiro Vim... Vim de Alagoa Rapaz... Deixa de tapar Deixa de tapar... Miserável Luiz me protegeu... Rapaz... Deixa de estar falando... Miserável Vim de Alagoa por cem reais Estou aqui vivo Não deu nada Para eu ter moral mesmo Agora... Nica Japió... Tu não pinta e borda Nica Japió... Se tu entrar... A pessoa te junta na faca Agora aqui... Aqui eu já tomei café com borra Aqui... Aqui... Tu... Tu não... Ainda não te mataram... Não foi por nada É por causa de nós Nós Tu estava era... Graças a Deus Garrafada... Garrafada jogando para o lado Pô... Tu estava era deitado Não sabia nem o que estava acontecendo Então tá bom Eu não quero papo com o porra do delegado não Aff... Paré... Paré...